Fala galera, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês a 328 acidentada que eu comentei com vocês no vídeo passado Tá aqui uma 32396, câmbio mecânico Olha o M52 aí, aparentemente sofreu poucos danos Mas a porrada foi tão segura que quebrou o filtro de ar, quebrou o sensor de fluxo de ar O sensor também aí da borboleta foi embora Olha o quanto que dobrou o chassi pra esse lado aqui galera, olha o estado do carro Todos os eixos do carro quebrou, daquele lado não tem nem torre de suspensão mais Desse lado aqui, chegou a quebrar o terminal de direção, separou O agregado entortou, olha o L que virou o agregado Todo o chassi dobrado Quase que arrancou o amortecedor, aí em cima chegou a arrancar, tá vendo? Empenou, a balança virou um S E agora que eu tava apanhando aí, olha o estado das rodas Essas são as destruídas, as que estavam razoáveis, estão amassadas por dentro Eu recuperei os pneus, os pneus são zeros aí, como eu tinha comentado Menos de mil quilômetros rodados, mas na porrada ele saiu do aro e tive que fazer vulcanização do pneu Esse eixo tá quebrado também, com as balanças estão todas tortas, aí olha como a roda tá empenada E o carro capotou, né? De frente, bateu a traseira Olha aí galera, olha Que regasca Olha o teto do carro E aí, olha o eixo traseiro como é que ficou, vamos ver se vai dar pra mostrar, hein? Acho que não A roda tá escura aqui galera, a roda tá caída aqui Eu calcei ela com um topo aqui pra ela ficar alta Então agora o carro tá Tá se sustentando pelos pneus traseiros aí, ó Amarrei o escapamento ali E aí com isso eu já vou conseguir Com isso aqui eu já vou conseguir Levantar o carro na frente com o guincho E meio que rodar e arrastar aí, né galera? Pra poder levar o carro pro galpão Colocar ele no elevador Sair cortando aqui essa frente do carro aqui pra acessar a mecânica Tirar, cortar a coluna do teto daquele lado ali Pra poder acessar os pedais, né? Tirar os pedais, tirar a servo freio e tal E depois o que sobrar Eu mando pra sucata Capou também, tá aqui mas arrebentou inteiro Então é isso galera Vou preparar o bichinho aí pra semana que vem ver se eu coloco lá no galpão Todo mundo me perguntou aí sobre a M5 Eu tô namorando o carro O carro tem procedência Baixa quilometragem É um carro bem bacana Mas eu preciso limpar a garagem antes pra viabilizar o negócio Então muito provavelmente eu não faça nem o swap do câmbio Eu venda o carro com a opção da pessoa levar junto o câmbio mecânico, entendeu? Eu acho que vai... É um tempo que eu vou ganhar E eu não vou poder perder esse tempo fazendo o carro pra depois vender Vamos ver como é que vai ser Tanto a 328 quanto a 323 Todas elas estão à venda A Zoyuda 44 ela é imaculada e só assinar o DUT e ir embora A 323 ainda tem... Tem ainda um caminho aí Vou colocar os amortecedores que chegaram Vou mandar pintar os para-choques Fazer martelinho e tudo mais Acho que mais uns 20 dias aí Ela já vai estar disponível pra venda A M3 320 provavelmente vai entrar no negócio Então não vou precisar vender E é isso Um abraço pra vocês e tá piscando meio